MJSP O MJSP é o famoso Shazam MJSP é o famoso Bem-vindo ao mundo das trevas É o famoso Shazam MJSP é o famoso Shazam MJSP é o famoso Shazam Ela embola aqui na puta, ela cita até de manhã Ela embola aqui na puta, ela cita até de manhã Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra uma Shazam Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra uma Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra uma Chupa essa porra, sem parar Chupa essa porra, sem parar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra uma Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra uma MJSP O MJSP é o famoso Chazim MJSP é o famoso Bem-vindo ao mundo das trevas É o famoso Chazim MJSP é o famoso Chazim MJSP é o famoso Chazim Ela embola aqui na ponteira Cidade de manhã Ela embola aqui na ponteira Cidade de manhã Eu vou tocar nessa novinha Botar ela pra mim Chazim 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 Obrigada.